Oi galera, beleza? Eu queria começar o vídeo me desculpando com vocês pela falta de vídeos, né? Eu estava com um problema no PC e graças a Deus foi arrumado. Hoje passei o dia, a partir da manhã pelo menos, consertando o PC. Inclusive eu vou editar este vídeo que eu estou gravando agora para vocês sábado, dia 1º de junho, e já vou jogar para vocês no canal. Também me forçou a fazer um upgrade, né? Porque eu uso a Hero 4 ainda. Eu vou comprar a Hero 12, tá? Por vocês aí, eu vou comprar uma câmera mais cara, a última GoPro que tem, para melhorar inclusive a qualidade de imagens e de vídeos do canal, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo. Vem comigo! Toda loja de conveniência aqui no Japão, a partir de hoje você que não sabia vai prestar atenção, tem aquele giroflex vermelho, tá? Na frente da loja. Ali no caso parece que tem uma sirene também, tem um sino, né? Laranjado. É o botão do pânico. Então se tiver alguma coisa suspeita acontecendo lá dentro, vão apertar o botão do pânico. Se você ver algum dia essa luz vermelha piscando na frente da conveniência ou fazendo a sirene, nem entra que está acontecendo algum assalto, alguma coisa ruim lá dentro. E se você ver, chama a polícia, beleza? 110. Riraco Tobã. Eu não tinha reparado no dia que eu gravei o vídeo, mas se vocês perceberem, tem um cartaz aqui com uma flecha indicando para cá, dizendo que se você ver isso aqui piscando em vermelho, para ligar para o Riraco Tobã, né? Para o 110, que é o número da polícia para o Japão. Eu estou com um carro alugado, né? Eu tenho direito a 30 dias de carro alugado. E ainda não fiz o vídeo sobre o roubo do meu carro, para não atrapalhar as investigações da polícia, beleza? Mas em breve estarei fazendo, inclusive falando sobre este carro aqui, que é um carro muito luxuoso, ar-condicionado até no banco de couro, beleza? Mas vamos falar sobre essa reportagem da semana aí, e sobre brasileiro no Japão. Ah, então, eu estava drogado, desempregado, desesperado para usar droga, aí eu não sabia mais o que fazer para conseguir dinheiro. Abri uma gaveta lá na minha casa, achei um estilete. Eu nunca fui do crime, mas eu estava desesperado para usar droga e não tinha dinheiro. Peguei o estilete, fui na loja de conveniência, que tinha perto de casa, e ameacei a bachanzinha com o estilete. E por isso eu estou preso hoje. Bom, galera, não se assuste, essa foi uma narrativa aí, possível, né? Do que pode ter acontecido com esse jovem brasileiro. Qual que seria a sua narrativa? O que você acha que passou na cabeça desse cidadão? 27 anos de idade, na reportagem que eu vi não fala quanto tempo de Japão que ele tinha, se ele nasceu aqui, se acabou de chegar, etc e tal. Mas fala que ele era da região de Toyota, que é aqui próximo, 27 anos. E o fato curioso é que foi há um ano atrás, fevereiro do ano passado, mais de um ano, um ano e dois meses atrás, que ele cometeu esse crime. A tentativa de assalto é crime aqui no Japão. Aí no Brasil eu não sei, né, como é que funciona a lei hoje em dia. Mas só a tentativa. Eu vou explicar o que aconteceu e infelizmente ele não foi o primeiro e nem será o último brasileiro a cometer esse tipo de crime aqui no Japão. Porque não é de hoje que a gente vê esse tipo de reportagem falando de assalto à conveniência envolvendo brasileiro e outras etnias também, tá? Não é só brasileiro, não. Mas muitos brasileiros já cometeram esse tipo de de assalto, esse tipo de crime aqui no Japão. Tá? E como eu mostrei no começo do vídeo, acredito que a grande maioria de quem está aqui no Japão não sabe dessa informação, tá? Dessa luz vermelha do botão de pânico, né, que as lojas de conveniência têm. O que aconteceu com esse cidadão, ele sabia desse botão de pânico, né? Que ele, em fevereiro do ano passado, ele entrou na conveniência. Eu deduzi pela minha narrativa inicial aí que tenha sido isso, desempregado, usuário de droga, desesperado, enfim, cometer algum tipo de delito não justifica, né, mano? Tem que andar em boa conduta, ser direito, honesto e trabalhador. É o mínimo, né? Então, ele chegou na conveniência com esse objeto cortante e ameaçou a senhorinha. Só que a senhorinha ninja deu um pulo pra trás e tuf, já apertou o botão do pânico. Ele viu, ele percebeu que deve fazer barulho sonoro, né, como eu mostrei nessa conveniência aí. não são todas que eu já tenha reparado esse tipo de sino, né, cineta. A luz vermelha, sim, a maioria, a maioria não, acho que todos têm essa luz vermelha na frente. O sino que não, talvez a maioria não tenha. Ele percebeu, talvez, o Giroflex rodando lá na frente, ele desistiu do assalto e vazou, mano. E vazou. Só que, provavelmente, em fevereiro do ano passado ainda não estava liberado, liberado o não uso da máscara devido à pandemia. Provavelmente, ele estaria de máscara, com capuz ou boné e imaginou que ele, tendo desistido do assalto e não ter sido pego em flagrante delito, que ele estaria tranquilão, ah, vou continuar a minha vida aqui no Japão, nossa, me arrependi, de repente, foi até para a igreja, se arrependeu dos pecados e, ai, não, meu Deus, eu mudei de vida, parei de usar droga, arrumei um trabalho fixo, agora sou um homem responsável. Só que dançou, parceiro. A polícia demorou 14 meses, 15 meses para encontrar o sem-vergonha, mas achou. E ele pensou que estava de boa, estava de máscara, estava encapuçado, não vão me reconhecer. A polícia do Japão, ela é meia trouxa para várias coisas, tá? Eles são muito inocentes para várias coisas, não tem malícia, mas para investigação e perícia, meu amigo, os caras são ninja, os caras são inteligentes para caramba. E só vai prender o cidadão ou é em flagrante, certo? Aí não tem jeito, mas quando não é em flagrante, só vai prender o cidadão com um monte de prova na mão, na certeza de que você é o criminoso. Então, a hora que foi guardar o peão, provavelmente na casa dele, de manhãzinha, sabe? A hora que você está no sono mais pesado e mais gostoso ali, você já acorda com um arrombo na porta? Mas não, aqui no Japão, a polícia do Japão, que eu saiba, tá? Eles não arrombam que nem a polícia civil, a federal no Brasil, que vai com aquele porrete, derruba a porta e pega o cara na cama. Eles ficam esperando de campana, a hora que o cidadão sai e grampeia já para o lado de fora, tá? Mesmo com o mandado judicial, eles não vão invadir, dependendo do caso, talvez, eu não sei, eu nunca fui preso, graças a Deus, não pretendo ser não. Tá? E junto com essa notícia aí do cidadão, né? Não é o primeiro e não será o último, infelizmente, tem a notícia também, né? Isso aí eu já falei em diversos vídeos, vou deixar no canto direito da tela, sobre o Japão mestiço, os brasileirinhos de hoje em dia, né? Quando eu cheguei no Japão, era mais tranquilo. O Japão era um país mais tranquilo, era um país mais organizado, era um país mais limpo, era um país mais seguro. Na final da década de 90, começo da década de 2000 ali, era uma maravilha. Peraí que eu já volto gravando, esse monte de caminhão parado aqui não dá não. então eu sou de uma época no Japão que o Japão era mais seguro, era mais limpo, mais organizado, mais tranquilo. Na época que eu cheguei aqui, uns bons anos, raramente se via estrangeiro na rua. Quando via, era brasileiro, a gente já logo fazia amizade, porque quase não tinha, quase não se encontravam. Peruano e muito raramente filipino. Hoje em dia, meu amigo, o Japão está pesteado, digamos, é uma palavra muito forte, mas está muito cheio, eu não quero soar xenofóbico nesse vídeo, mas infelizmente estragou, acabou estragando bastante o Japão. Tem muita etnia da Ásia aqui no Japão, de países pobres, subdesenvolvidos da Ásia, que acabam sendo piores do que o Brasil. Algumas áreas do Brasil que tem bastante ladrão, bastante gente de caráter duvidoso, então tem bastante asiático, você vê bastante chinês, indonesiano, vietnamita, vê bastante paquistanês, indiano, nepalês, turco, etc. Diversas etnias, mas muito, você vê comum ver na rua, principalmente, eu estou nos interiores aqui, rodando em algumas cidades do interior do Japão, agora, aqui já é Toyota, cara, aqui é Caria, Caria divisa com Tiro, Caria divisa com Tiro e com Toyota, divisa de três municípios aqui, três cidades, mas é interior, você vai para uma Nagoya aí, que seja, que é uma metrópole pequena, perto de Osaka, Tóquio, Hiroshima, que é uma grande metrópole, você vai nessas grandes metrópoles aí, mas você quase não vê japonês na rua, é só estrangeiro, então, infelizmente, só que é um tema aí que eu vou abordar mais e melhor e aprofundar mais nesse assunto num próximo vídeo aí que eu vou estar falando sobre o que aconteceu com o meu carro, tá, sobre conversas que eu tive com a polícia, com a seguradora, aí eu vou estar passando mais detalhes pra vocês, certo, mas, Japão, cara, Japão tem mudado e a tendência é mudar mais e infelizmente não é pra melhor, dependendo do ponto de vista, né, eu não sou a favor da raça pura, japonês, muitos japoneses são até hoje, né, contra essa insigenação, essa imigração descontrolada, desenfreada, porém, eles não estão fazendo o filho, então, a culpa é deles também, principalmente deles, né, de não estar procriando, então, como é que faz? Aposentadoria tá falida, que é um assunto que eu quero falar em um próximo vídeo também sobre isso, cara, aposentadoria obrigatória, você tem que pagar obrigatoriamente a aposentadoria aqui no Japão, eu abordo em um próximo vídeo, aí, e mão de obra escassa, então, se não abrir porta pra imigrante e o Japão, que já tá com a economia bamba, quebra, tá um passo de se tornar um país aí, subdesenvolvido, tô falando besteira, quem que é o crítico econômico mundial, aí, que pode me corrigir, porque, não é só no Japão, a economia mundial já não é mais a mesma há tempos, tá muito esquisito tudo, muito esquisito, pra todo lado, olha, brasileira, bonita menina, rapaz, no caminhão branco que passou ali, bonitona, com óculos curvados, tipo, Oakley, aí sim, cada vez mais brasileiros, principalmente, mulheres, trabalhando com caminhão aqui no Japão, beleza, então galera, Deus abençoe cada um de vocês, que cada um de vocês, consigam realizar todos os seus sonhos, sejam muito felizes, saudáveis, e prósperos, eu desejo do fundo do meu coração, Deus abençoe cada um de vocês, até um próximo vídeo, neste mesmo canal, aqui você no Japão, beijos, abraços, tchau, 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 Obrigado.